O que eu estava falando da renda mínima e tal, por que que não pode mudar, tá ligado? Porque senão a gente vai continuar todo ano, tipo, a guerra de quem que vai dar mais. Então isso virou simplesmente, já era, né? Quando fizeram, já era um populismo, assim. Eu acho que quando o Fernando Henrique fez, eu acho que nem era tanto um populismo, mas tudo bem, ainda era um populismo. É, foi a primeira dama do governo da FKC, né? Rúdica 12, né? Era que protocolou lá a distribuição de renda e tal. Vários tipos de benefícios separados, o Lula pegou e juntou todos no Bolsa Família. E eu acho muito bom isso, porque nem você falou, tem gente que precisa comer. Sim, literalmente tem gente. O Estado é responsável pela vida das pessoas, em certo ponto. Então, assim, só que agora, cara, a gente vê a guerra da carne, da renda mínima. Um promete mais, o outro fala que vai manter, um dá, o outro fala que vai tirar. Mas a solução, de fato, eles nunca colocam, entendeu? Porque pra eles não é viável. O governo não é viável, eles não querem realmente... Não que eu penso que o governo literalmente é mal, que ele quer que se ferra, mas ele quer pensar no financeiro. Só que eu acho que a gente tem que... Se ele sabe que não vai entrar tanto dinheiro, ele tá cagando pra isso. Eu acho que a gente tem que acabar com a guerra de quem dá mais, pra voltar a debater o que é melhor pro Brasil, entendeu? O que é melhor economicamente e tal. Enquanto a gente tiver isso, tipo, eu vou dar mais, vou dar mais, eu vou dar mais, a população vai votar em quem vai dar mais. E o que você acha sobre a renda mínima? Você acha que o governo tem que dar dinheiro pra pessoa, tipo, pra ela conseguir pagar quais contas? Não pra todas as pessoas e tem que ser com contrapartida. Tipo, o cara tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar de algum jeito, tem que estudar. Não tem que ser um vagabundo pra... A gente conversou um tempo sobre isso. Já conversou já. É. É o que eu acho. Mas assim, tem que... Qual a sua opinião, Roberto, em relação a isso? Bom, eu não acho que o governo tem que dar renda mínima pra ninguém. E simplesmente eu acho que o governo tem que existir. Então você acha que se uma pessoa estiver passando uma situação totalmente deplorável, ela tem que continuar? Não, eu acho que o governo não tem que ficar dando pitaco na vida dela. E, na verdade, se o governo... Mas você não acha que é dever do Estado cuidar das pessoas que estão realmente passando necessidade? Não é dever do Estado? Não, eu acho que o governo não tem que existir. Não, mas calma. Vamos falar de uma verdade. Não, gente, muito obrigado. Se você deixar eu explicar, tudo bem. Não, tá. Pode explicar. Vamos lá. Eu acho que assim, se o governo... O governo existe. Então vamos colocar na situação atual, beleza? O governo existe, pessoas passam fome, não tem segurança, água... Enfim. Bom, primeira coisa que tem que fazer. Diminuir a máquina pública e o dinheiro que a gente paga de imposto. Imposto também, tipo, basicamente baixar, porque o pobre tá pagando, sei lá, cinco meses do trabalho da vida dele só pra pagar imposto. Então, diminuindo impostos, diminuindo máquina pública, automaticamente sobra mais dinheiro na mão da população, certo? Teoricamente, ela vai estar menos pobre ou vai sobrar mais dinheiro na mão dela. Porque a riqueza não aumentou. Só diminuir os gastos. Segunda coisa. Se o governo for dar renda mínima pra alguém, ele tem que dar renda mínima suficiente pra pessoa apenas se alimentar e, lembrando, tem que ter um incentivo, a contrapartida, que ela tem que trabalhar e estudar pra conseguir gerar um comércio, uma empresa, um trabalho. Ela não pode simplesmente ganhar um salário mínimo e se bancar as custas do governo, pois isso vai dar uma leve, sei lá, uma leve tendência à pessoa não querer mais trabalhar. É, tipo assim, a renda mínima, ela não tem que ser um projeto sem fim. Tipo, você tem que dar um período. Sim, você tem seis meses. Não, a gente vai te sustentar durante um X período pra você se formar. Pra você se... Aí, beleza. Pra você se manter. Aí, beleza. Mas você vai ter que sair. Então, tipo assim, não é tipo, ah, eu vou te pagar enquanto você precisar e acabou. Não, ó, você vai se manter. Sim. Você, imagina assim, você tem uma cidade pequena lá no Pernambuco. Tem um período. Certo? Aí, você tá lá como um pobre coitado, não tem porra nenhuma na sua vida, você não tem nada. A cidade é uma merda, não tem saneamento básico, não tem empresa, não tem porra nenhuma. O governo fala, ó, durante, sei lá, dois anos, 24 meses, a gente vai te bancar com X valor e você, meu, utiliza o seu tempo pra poder estudar e logo depois conseguir gerar alguma riqueza pra sua cidade. Lembrando que o governo tem que baixar imposto, abrir o mercado e fazer com que as empresas já existentes sintam vontade de entrar naquele local. Lá tem pessoas pra comprar. Se tem cliente, com certeza alguém vai ter pra vender. Você entendeu? Então, assim, a cidade automaticamente, automaticamente a cidade vai dar uma crescida. Eu tô vendo vários pontos furados aí. Não, tudo bem. Você pode até discutir comigo. Não, obviamente, porque... Sim, 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 mas... Você vai pegar que nem a cidade que eu morava, tipo assim, tinha o comércio que precisava crescer, só que eu não conseguia. Por quê? Porque o próprio Estado atrapalhava. Então, como é que o Estado vai chegar? Mas eu tô falando, você não achou ponto furado, você concordou comigo. Acabei de falar que o Estado não tem que se meter na vida da pessoa. Ele tem que parar de burocratizar. Tá, beleza. Aí o Estado, ele não vai fazer isso aí. E aí? Então, mas aí é a culpa do Estado. O Estado já está fazendo isso. Então, tem que manter a renda mínima? Não. A renda mínima é exatamente o governo abaixar impostos, acabar com a burocracia, fazer com que as pessoas tenham dinheiro pra conseguir sobreviver, estudar, trabalhar e fazer a riqueza gerar. Entendeu? A renda mínima não é deixar ela ficar ganhando dinheiro pra sempre e simplesmente desistir da pessoa. Tá, mas vamos colocar um ponto que uma pessoa não quer ou ela não consegue, vamos dizer assim, se qualificar, profissionalmente falando, e não conseguir entrar no mercado de trabalho. O que vai acontecer com essa pessoa? Então, se ela não consegue se qualificar por causa de algum motivo, problemas de saúde, certo? Provavelmente o governo vai ter que criar um auxílio, ou melhor, já tem alguns auxílios que podem ajudar essa pessoa a sobreviver. Tá? Mas lembre-se, quem tem que cuidar dessa pessoa é a família dela. Se a pessoa, por exemplo, a criança nasceu deficiente. O pai e a mãe... Isso é um caso todo mundo específico, né? Todo mundo tem um caso específico. Criança nasceu deficiente. O pai e a mãe tem que cuidar dela até o final da vida dela. Simples assim. Porque quem é que vai cuidar de uma pessoa deficiente? Você vai parar a sua vida pra cuidar de uma pessoa deficiente? E a pessoa que não tem pai e mãe? Eu ia até pensar como ele tá isso, né? A pessoa que não tem pai e mãe. Ela vai ter tio, ela vai ter avô, ela vai ter primo. Não, não. Tipo, ela foi abandonada. É. Tá, ela foi abandonada. Vai pro orfanato. O orfanato é obrigado ter... Se você tem um orfanato, vamos falar, público, provavelmente não vai ser a melhor situação que essa pessoa vai viver. Porque o orfanato público não vai ter punição nenhuma pra fazer merda. Orfanato público... Não, não vai ter. O orfanato público não tem punição nenhuma pra fazer merda. O dinheiro que vai ser destinado vai ser do governo. E o governo tá cagando pra esse tipo de pessoa. Porque essa pessoa não gera riqueza pro governo. Não vai pagar imposto pro governo. E não vai ajudar na hora de votar. Beleza? Então, assim, não serve. Tem que ser uma empresa privada, cuidando da pessoa, com a melhor qualidade possível, com punição pra ela caso ela faça merda. E com as pessoas, obviamente, todo mundo que tá aqui hoje com a internet, com a televisão, com o rádio, com tudo, com a... Como é que eu posso dizer assim? Porra, meu... Com acesso. Acesso aos fatos, a gente consegue muito bem... Acesso à informação. Se informar e cancelar essa empresa. Quebrar essa empresa. Sei lá, foder a empresa e colocar uma empresa melhor pra cuidar dessas pessoas. Ah, e como que ela vai arrecadar dinheiro? Ninguém tem interesse nisso porque não é uma coisa que dá dinheiro, cara. Mas a questão não é dar dinheiro. O ser humano não é totalmente ruim. Eu, por exemplo, doaria dinheiro pra instituição dessas. Não, mas tudo bem, mas não é... Mas assim... Não, não, não. Muitas pessoas doam. Só doam pra cachorro, doam pra mendigo, doam pra tudo. Porque é difícil se organizar pra fazer isso, entendeu? Já tem, na verdade. Esse é o papel do governo. Esse é o papel... Não, tem muita gente que se organiza. Mas esse é o papel do governo. O papel dele é indiscutível. Ele tem que fazer, mas ele não faz. Tipo assim, o governo existe e é um mal necessário. Então, assim, ele tem que funcionar bem. Então, como a gente vai fazer o governo funcionar bem? Tem coisas que a responsabilidade tem que ser do governo. Você não adianta querer pegar uma coisa que dá ônus, que não dá lucro, e passar pra empresa privada. Ele vai falar, não, não quero por causa que eu não vou ficar trabalhando. Mas quem diz que não vai dar lucro? Calma, a gente não sabe. Não tem nada que aponte que dê lucro. Um modelo de negócio... Tem vários modelos de negócio que se pode dar lucro. Nenhum modelo de orfanato e ficar... Tá, tá. Que viva de doação dá um lucro, tá ligado? Dá, lógico que dá. Não, não dá por causa que, tipo assim, você acaba se virando filantropia. Então, assim, você não quer lucro. Então, assim, quem faz, faz por filantropia. Tá, faz por gostar. Mas automáticamente... Porque se a pessoa tem um orfanato, ela quer tirar um capital sobre isso, a moralidade da pessoa foi embora. Calma, calma. Tem gente individual que não quer simplesmente ganhar dinheiro e ficar rico. Concordo. Tem gente que já criam ONGs, já criam empresas privadas pra cuidar de, como eu disse, animal, mendigo, enfim, deficiente, crianças com algum tipo de câncer e etc. E eles não lucram dinheiro pra enriquecer. Eles ganham dinheiro suficiente pra bancar os custos, bancar os salários de quem trabalha lá e simplesmente, mano, continuam fazendo o trabalho deles pro bem pra sociedade. Então, mas tem uma outra pessoa que consegue se organizar e tal, juntar nos seus grupos e fazer alguma coisa diferente. Que é? Só que, não, tipo umas ONGs, por exemplo, os caras têm iniciativas privadas que fazem isso com muita grana. Um cara que, puta, ganhou muita grana e agora eu vou ajudar a humanidade porque me sinto o culpado do tanto de dinheiro que eu ganhei. Os caras fazem isso. Mas é verdade. Não, tem muito cara que faz isso. Tem bastante gente milionária que ajuda. Que ajuda e tal. Não, eu tô sendo... Eu tô sendo... Eu tô sendo... É uma piadinha besta, mas é tipo isso. Ah, puta, fiquei... Agora eu vou ajudar as pessoas e, pô, eu acho legal pra caramba. Mas, assim, esses caras, eles estão numa posição que se organizar pra eles é mais fácil. E os caras que são... Que estão numa situação financeira não tão boa e se organizam pra fazer alguma coisa, tipo, dar sopão, é igreja, tipo... É por instituições. A gente se organizar, a gente falar aqui, ó, vamos nos organizar, nós aqui... Tipo, o cara na rua, a gente não vai, a gente não tem essa iniciativa. Então, eu acho que a gente depende de lugares pra fazer essa organização. Mas se você acabou de falar que ONGs e pessoas fazem essa organização, pra que o governo... Fazem, mas elas fazem uma escala que não é o suficiente pra acolher toda a demanda. Tá. Esse é o meu ponto. Então, assim, o governo, ele tem a capacidade de acolher a demanda... Com certeza. Porque ele consegue cobrar de todo mundo. Com certeza. Ele consegue organizar toda a população. Por isso que eu acho que a responsabilidade disso tem que ser do governo de cobrar. cuidar dos mais necessitados. Com o governo central mandando na gente, cobrando imposto, com certeza ele deveria fazer isso. Sim. Mas não faz. Não faz. E ele, teoricamente, consegue fazer isso. Mas também não vai conseguir. Não faz. Porque simplesmente o próprio... Ouça, o próprio governo central mandando. Obrigado.